O exército de poderes representantes eleitos ou diretamente nos termos desta condição? Porque, Partido II, são poderes da União independentes e harmoniosamente de si o legislativo, o executivo e o judiciário. Muito bom, presidente! Muito bom, presidente! É isso aí, pô! Independente! Assim, me concordo e te vejo a sua nação. Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição. Muito bom, presidente! Lavou minha alma! Esse é o meu papel!